A população carcerária do Brasil daria para encher uma cidade de médio porte, como Porto Ferreira, no interior de São Paulo. São mais de 500 mil presos. Nesta edição do Repórter Justiça, você vai conhecer os problemas das penitenciárias do país. E a importância do trabalho para a ressocialização e a queda da reincidência criminal. A vida aqui dentro não é fácil. Não é fácil. Dia a dia, você convive com muitas pessoas que são legais, que são muito de boa, só que tem muitas que não são. Entendeu? O dia a dia na cela não é bom. A cadeia está super lotada. Então, é muita gente. A comida é péssima. Então, assim, é muito sofrimento. A realidade daqui é totalmente adversa. Outros companheiros de cela ficam três dias sem manhã de sol com 17 homens, quando tem oito camas, chamada aqui de jega. Então, isso gera um calor de 40 graus, gera confusão, gera briga. Homens, mulheres, pessoas envolvidas com o crime. Hoje, atrás das grades, sabem que perderam muito mais do que a liberdade. Me arrependo. Me arrependo muito, porque minha filha sofreu muito, assim, no começo. Entendeu? Porque ela era muito apegada a mim. Então, assim, no começo foi muito difícil para ela. Ela vem de vez em quando, assim, uma vez no mês, hoje 15 em 15. Mas, assim, ela sempre, ela é bem apegada a mim. Ela sempre conversa comigo, pergunta quando que eu vou voltar para casa. Então, assim, hoje eu já me arrependo bastante. Agora está mais perto de eu ir embora. Eu pretendo mudar de vida. É muito triste. Você pensa que é tanto de tempo que você vai ficar, que é tempo que você vai ficar afastada da sua família, das pessoas que você gosta. Aí, que vai sufocando você que tem. O isolamento é a forma de se pagar pelo erro cometido. Por isso, os presídios são construídos longe dos centros das cidades. Hoje, são mais de 500 mil pessoas em todo o país que vivem em locais como esse. As mulheres são minoria. Menos de 10% da população carcerária brasileira. No entanto, o percentual aumenta ano a ano. Em 2000, de 3,5% a 4% eram do sexo feminino. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no fim de 2011, elas já representavam 7%. Esse número, embora ainda esteja dentro das estatísticas mundiais, onde o encarceramento feminino chega em torno de 6%, 7%, 8%, até 10%, embora o Brasil ainda esteja, esse número, esse aumento tem sido em progressão geométrica. Ou seja, no Brasil, assim como em outros países do mundo, não apenas o Brasil, nós temos encarcerado cada vez com maior frequência as mulheres. E mulheres de perfil muito determinado. Pobres, geralmente negras ou pardas, embora exista um número maior hoje de mulheres da raça branca dentro das penitenciárias brasileiras e com esse perfil bem definido. O Código Penal prevê formas de cumprimento da pena. Regime fechado, aplicado aos condenados a mais de 8 anos de prisão ou reincidentes. Semiaberto, sentenças acima de 4 e até 8 anos de cadeia, ou também quando a pessoa volta a cometer o crime. Por fim, o aberto, para aqueles que o juiz determinou permanecerem presos por menos ou até 4 anos. A cena é praticamente a mesma em todas as penitenciárias. Estrutura deficiente, recursos escassos, sobra gente, faltam vagas. Uma realidade difícil de enfrentar. As condições do presídio estão muito precárias, estão super lotadas. A gente está convivendo num quarto com 12 camas. Além da capacidade de estar com 25 internas, uma dormindo em cima da outra, a situação está difícil. Tem muita pessoa que está passando tempo de ir, entendeu? E a gente está sem nenhuma resposta. Os problemas vão além do espaço físico. Por exemplo, problemas de alimentação. Nem toda a mulher e nem todo homem podem se alimentar com mesmo tipo de alimento. Há mulheres que precisam, diante das suas circunstâncias, por exemplo, quando ela é lactante, de uma alimentação específica. Isso na maioria dos presídios brasileiros não é nem um pouco observado. Isso gera uma série de consequências. Em julho de 2011, entrou em vigor a Lei 12.403, que altera o Código de Processo Penal. Foi uma tentativa de resolver problemas como a superlotação. A lei proibiu a prisão preventiva para crimes com penas inferiores a quatro anos. Acabou com a história de que prisão em flagrante leva o suspeito para trás das grades. O crescimento desordenado da população carcerária resulta num outro fator preocupante. O aumento de custos para o Estado. São desembolsados, em média, por detento, todos os meses, R$ 3.300,00 nas penitenciárias federais e R$ 1.800,00 nas estaduais. Se isso não está levando a uma sociedade menos violenta, se não está levando a uma diminuição do número de criminosos, se não está levando a uma diminuição de homicídios, o que é então que nós estamos fazendo quando estamos encarcerando em taxas crescentes? Uma das possibilidades de mudar é diminuir o encarceramento. Então, pensar melhor crimes, determinados tipos de crimes que podem ter regime semiaberto, que podem ter uma progressão, que podem ter penas alternativas. Nós vivemos em um Estado democrático, a nossa Constituição não permite prisão perpétua, a nossa Constituição não permite pena de morte, então, qualquer que seja o crime praticado por essa pessoa, ele vai ser preso, eventualmente condenado, vai cumprir a sua pena. E certamente vai voltar para o convívio na sociedade. É isso que Tereza mais quer. Nunca mais vou atraver esse lugar, nunca mais. Nem por visita eu não quero voltar num lugar desse. E veja a seguir, o presídio que é um dos exemplos do país em reintegração social. Até já! Você vai ver agora o esforço feito para oferecer dignidade e elevar a autoestima de quem já foi condenado. E histórias de mulheres privadas de liberdade, mas que não perderam a esperança de voltar à sociedade e dar início a uma nova vida. Na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, oferecer uma profissão às presas foi o caminho para reduzir algumas estatísticas. A reincidência caiu e o comportamento das detentas melhorou desde que se adotou a iniciativa, há três anos. A gente tem tido experiências boas. A chave para a ressocialização é o trabalho. Oficinas de artesanato e cursos profissionalizantes passaram a fazer parte da rotina no local. A gente teve dezenas de mulheres que aprenderam, passaram por nossas oficinas, principalmente pelo patchwork, e saem daqui e continuam a produzir lá fora, me dão notícia e não voltam. É uma experiência boa. Maria Madalena, uma das voluntárias, ensina costura. São colchas, travesseiros, caminhos de mesa, toalhas, bolsas. Tudo é produzido pelas detentas sob a orientação da professora. Boa parte dos produtos é comercializada em uma das feiras mais tradicionais de Brasília. Muitas já conseguiram, inclusive, a carteira de artesã. Elas mesmas são curiosas, abrem a revista e falam, professora, eu estou fazendo isso, está legal? Isso aí, muito bem, não esperem eu chegar aqui para falar o que tem que ser feito. Isso aí é muito importante, a pessoa criar, ter a vontade de aprender cada dia mais. Taina tem 21 anos, chegou à penitenciária grávida, ganhou a filha no presídio, mas ficou com ela apenas durante o período de amamentação. O trabalho ajuda a aliviar a saudade. Faço várias coisas, faço barra, monto de jaleco, calças, faço várias coisas. O tempo passa rápido? Passa, bastante. Tem que ser presente, quais são os seus planos para você sair daqui, inclusive com essa profissão já? Trabalhar, correr atrás de um emprego, para eu poder sustentar os meus filhos. Porque isso aqui já é uma coisa lá fora para mim, já vai ser uma coisa que eu aprendi aqui dentro, que eu posso fazer lá fora. Então está valendo a pena, né? Vale muito a pena. Ao lado da oficina de artesanato funciona a costura industrial. Aqui trabalham cerca de 20 presas. Elas fazem uniformes. São uniformes para o GDF e para os presos da Papuda, e até mesmo para os servidores públicos, a que a gente faz. São basicamente uniformes para hospitais? Hospitais, para Papuda, o jaleco para hospital, para médicos. Você gosta do que faz? Adoro. Como é que é? Você aprendeu aqui ou você já sabia fazer isso? Não, eu aprendi aqui. Eu tenho um curso. Eu fiz um curso aqui de três meses. Ganhei o diploma e hoje em dia sou uma profissional, né? Quer dizer, quando sair daqui você tem uma profissão? Tenho, graças a Deus. Acessórios também são produzidos e a matéria-prima vem de algo que a maioria das pessoas descarta. É isso mesmo. Aqueles lacres que a gente encontra nas latinhas de refrigerante se transformam em cintos, bolsas e a Eunice já está craque nisso, né Eunice? Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência para não errar nem o ponto e nem as cabeças do lac. Os pontos são bem pequenininhos, né? Bem pequenininhos, né? Então, porque se a gente errar, vai ter que desmanchar tudo para montar de novo e montar bem bonito. Porque se tiver um erro e a pessoa que for comprar, ela não vai comprar por causa daquele erro. Então, nós temos que ter muita paciência. E quando sair daqui e vai fazer isso, vou. Vou continuar, vou dar comida para os meus filhos, né? Vou dar uma educação para eles. O que a mamãe deve fazer com o filho, para não botar ele em mal o caminho. Você pode levar qualquer tipo de trabalho para dentro do presídio, né? Lógico, há uma dificuldade você levar um trabalho para dentro do presídio que vai utilizar ferramentas que possam colocar em risco a segurança. Mas isso tudo é analisado pelo diretor do presídio, pelo juiz da vaga execução, pelo promotor, para levar para dentro do presídio esse tipo de trabalho. A sociedade fala assim, o preso tem que trabalhar. Vamos botar o preso para trabalhar. Quando o preso quer trabalhar, ele não consegue? É, não consegue. Não, dentro do presídio, o castigo é botar para trabalhar dentro do presídio. O que ele mais quer é trabalhar. O preso tem interesse em trabalhar principalmente porque a legislação permite o seguinte. A cada três dias de serviço, pode ser descontado um da pena. Mas existem regras. O preso, quando entra no sistema, ele é classificado. Bom comportamento, mau comportamento ou comportamento regular. Se ele estiver num bom comportamento, ele já é classificado numa ordem de escala para o trabalho. O preso em regime fechado, em geral, exerce a atividade dentro do presídio. Fora, só se for numa obra pública e sob escolta. No regime semiaberto, ele pode ser contratado por empresa particular ou do governo. À noite, retorna para o estabelecimento penal. A remuneração não pode ser inferior a três quartos do salário mínimo. A FUNAP, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, oferece serviço aos sentenciados e empresas parceiras. Por trás de tanto esforço, está uma série de fatores. Qualificar e capacitar profissionalmente, restaurar a dignidade e elevar a autoestima de aproximadamente 9.500 presos. E para o empresário que opta por essa mão de obra, há vantagens. É lei de execução penagem. Ele não paga em INSS, ele não tem direito a fé, desce no terceiro salário. Por isso que é importante para as empresas, porque ela vai ter um custo bem menor e vai ajudar a sociedade. Então as empresas têm que atentar para esse fato. O regime dele é diferenciado. Sérgio tem uma empresa de clipping em Brasília. Monitora para os clientes as notícias divulgadas pela imprensa. Há 10 anos, soube da possibilidade de contratar detentos. Ao visitar o presídio, não teve dúvidas em assinar um acordo com a FUNAP. O que aconteceu? Eu descobri que eles trabalhavam melhor do que o meu pessoal. Eles tinham que trabalhar bem e repetir o trabalho. Sempre queriam fazer bem feito, porque se o serviço acabasse, eles tinham que voltar para a cadeia. Foi a hora que eu digo assim, aqui tem um potencial em certo tipo de trabalho. Que é o meu, que é rotineiro, é aquela coisa todo dia, aquela coisa amassante. Esse rapaz faz parte da equipe. Condenado a quase 7 anos de prisão por assalto, sente-se mais útil com uma ocupação. A gente lê por dia, todo dia, a gente lê os jornais de todas as cidades, entendeu? Aí a gente pega as matérias e publica. Outro exemplo é o consórcio responsável pela construção do Estádio Nacional de Brasília, Antigo Mané Garrincha. A obra também conta com a mão de obra carcerária. Gente que tem a missão de deixar tudo pronto para a Copa do Mundo de 2014. A unidade existe, ela é grande, ela leva a um descrédito em relação ao sistema de justiça. Esse descrédito contribui muitas vezes para uma sociedade que reivindica mais punição. E essa reivindicação de mais punição acaba se desdobrando numa maior taxa de encarceramento. Mas é importante que a gente não assimile todo e qualquer tipo de tentativa de abrir espaços a esses detentos ou ex-detentos a sistemas de impunidade, porque eu acho que não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Daqui a pouco você vai conhecer o projeto Começar de Novo e saber por que ele é referência no país. Tem também os detalhes do mutirão carcerário. A gente volta já! Quem cumpre pena não vê a hora de conseguir algum tipo de benefício, como a progressão de regime. E quando esse direito deveria ter sido cumprido e não foi? No Distrito Federal, uma iniciativa dos defensores públicos garante a presos condenados a possibilidade de uma nova análise dos processos. A mudança de um regime mais severo para um mais brando chama-se progressão de regime. É um benefício concedido ao detento previsto na lei. O povo acha que a partir do momento que uma pessoa é condenada, ele deveria cumprir aquela pena todinha dentro da cadeia. Mas o nosso sistema prisional, o nosso sistema de execução penal, ele tem por filosofia, ele tem por base o que a gente chama de sistema progressivo. O preso, necessariamente, ele passa do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. E à medida que ele faz esse caminho, ele vai conquistando benefícios. Benefícios, inclusive, externos, de ir para a rua. Como, por exemplo, o trabalho. O preso que está no regime semiaberto, em regra, em tese, ele tem o direito ao trabalho externo. Sou casado, sou evangélico, tenho um pai, tenho uma mãe. Meus amigos hoje me respeitam, a vizinhança, e eu sou tratado, eu sou normal. Trabalho, vou para minha casa. Então, a minha vida hoje é totalmente diferente. E bota diferente nisso. Um homem que já fez parte da população carcerária. Tudo por conta de um furto. Passou pelo regime fechado, três anos. Agora, cumpre o restante da pena em prisão domiciliar. O local onde ele está hoje trabalhando é uma sala do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Como se diz por aí, a luz no fim do túnel. Uma oportunidade de mostrar que a passagem pelo presídio não é motivo para pagar pelo erro pelo resto da vida. Ouvi falar do CNJ. E me interessei. Já trabalhei em outros órgãos pela FUNAP, mas diferente daqui, né? E aqui eu achei que para mim poderia ser melhor. Por quê? Porque eu acho que já tinha concluído o ensino médio e acho que era um requisito, acho que serviu bem, né? Eu queria me conhecer também. A oportunidade quem deu foi o próprio CNJ. É o projeto Começar de Novo. Uma ideia que virou referência no país. A palavra-chave é ressocializar os presos e também aqueles que não devem mais nada à justiça. A questão foi colocar isso na pauta. Que é alguma coisa que não era algo preocupante. Ou pelo menos não se colocava isso como uma coisa vinculada à segurança pública, à reincidência, a uma questão de humanidade. Eu acho que o primeiro grande ganho, digamos, do Começar de Novo é a sensibilização. Colocar isso como um pressuposto para reinserção social. Sem trabalho, tu não tem uma vida digna. Se não tem mais vida digna, não tem condições de voltar à sociedade e, digamos, não trilhar novamente o caminho do crime. Na prática, o CNJ sensibiliza os órgãos públicos e empresas privadas a oferecer trabalho e cursos de capacitação profissional. A instituição e o empresário selecionam os candidatos. Essa ideia de que preso não trabalha, de que preso não quer, isso é uma mentira. O preso quer, gostaria de trabalhar. O problema é que o Estado não oferece para ele. Primeiro, uma mínima condição de trabalho. E a sociedade não acolhe. E a sociedade tem uma séria dificuldade de entender isso. Talvez a sociedade precisava ser, de alguma maneira, instigada a receber isso. E os órgãos públicos têm um papel relevante nisso. Das vagas de qualificação e estudo, apenas 460. Das 4.460 ofertas foram preenchidas. Quando o assunto é emprego, o projeto oferece 5.335 vagas propostas por empresas e instituições públicas. 2.021 estão ocupadas por presos e egressos. Esse homem garante que tem direito ao benefício. A história relatada por ele é delicada. No passado, já tinha sido preso. Estava no semiaberto à espera do julgamento. Mas conta que nessa época, foi acusado injustamente por um outro crime. E chegou a ser considerado foragido pela vara de execuções penais. O juiz entendeu que eu estava foragido. E emitiu os mandados de prisão. Como se eu estivesse foragido. Aí, o dia que eu recebi o alvará para vir embora, o mandato estava na casa. Como foragido, eu não pude ir para a rua. E fiquei preso. Agora, estou preso há um ano e dois meses. A progressão de regime já me falaram três vezes que eu ia alcançar essa progressão de regime. Não alcancei. E o que eu tenho que pleitear é o seguinte. Enquanto estou preso, ele só quer uma data para ir embora. Mas que essa data seja cumprida. Para chegar a essa data, é necessário fazer as contas. Verificar o caso desde o início. Foi isso que fez a Defensoria Pública do Distrito Federal. Foi atrás de preso por preso no Complexo Penitenciário da Papuda. No sistema penitenciário do Distrito Federal, há 1.844 pessoas no regime fechado. 845 no regime aberto. Foram quatro dias de mutirão. A Defensoria Pública do Distrito Federal, através do núcleo de execução penal, já realiza atendimentos frequentes aqui no sistema prisional, bem como em seu núcleo de execução penal aos familiares. Todavia, entendemos que nesse momento seria necessário esse atendimento em larga escala, esse mutirão, a fim de verificar pessoalmente sentenciados, aqueles que têm condições de benefício, ou seja, já têm prazo vencido para benefício, ou estão na iminência de o atingirem. Principalmente, progressão de regime, seja por semiaberto ou por aberto, aqui no Distrito Federal, cumprindo regime domiciliar, como livramento condicional ou eventual indulto, saídas temporárias. Os mais comuns aqui realmente são os pedidos de progressão e os pedidos de informação sobre os processos criminais que ainda estão em andamento, ainda sem condenação. A conversa deveria ser no local reservado. A lei de execução penal dispõe que deveria haver uma sala própria para o defensor público atender os sentenciados. Todavia, infelizmente, que no sistema prisional do Distrito Federal ainda não há em todos os presídios. Aqui, por conta de segurança que os agentes da penitenciária nos pedem, a gente tem que atender dessa maneira, no pátio e através de uma grade. Por segurança, mas isso em nada impede que nós demos o efetivo atendimento. A ideia do mutirão é que a situação do preso seja resolvida o mais rápido possível. Aqueles que nós verificarmos que já tem benefício com prazo vencido ou na iminência, como eu disse antes, nós já vamos fazer o pedido aqui mesmo e distribuir na vara de execuções penais. Os presos, eles ficam cientes de como é que estão o andamento dos seus processos, sabem quanto tempo de pena ainda falta para cumprir, o tempo que resta para os benefícios, sabem dos deveres deles de manter a disciplina aqui dentro, né? E também podem passar as suas angústias com a superlotação, com a falta de estudo e trabalho, para que a gente possa evitar esforço para conseguir isso junto ao governo. O preso que está à espera da progressão não esconde a ansiedade. E o principal objetivo... É tomar a minha vida. E o Repórter Justiça fica por aqui. Quer rever este programa? Basta acessar o nosso canal na internet. www.tvjustiça.jus.br Sem cedilha. Na próxima semana, tem mais um tema do seu interesse. Até lá! E o Repórter Justiça fica por aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL